E aí família, tudo verde com vocês? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. Queria pedir o apoio de vocês com o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ativando também o sininho de notificação que eu estou todos os dias aqui trazendo informações do Palmeiras pra vocês. Inclusive eu acho que vocês já pensaram opa, hoje não tem vídeo da Cássia, mas teve sim, arrumei um tempinho e vim aqui porque nós temos informações quentíssimas sobre o possível novo técnico do Palmeiras. Lá vai começar mais uma novela, mas calma. E também eu vou falar aqui sobre alguns desfalques do Palmeiras que pode estar acontecendo pra domingo. E vamos falar também sobre a Libertadores, né? Que saiu aí o próximo adversário do Palmeiras que agora entra a fase difícil que é o mata-mata. E o Palmeiras aí que pegou o Delfim, gente. E todo mundo aí já falando que o Palmeiras pegou o adversário mais fácil, que o Palmeiras tem um caminho mais fácil até chegar à semifinal. Eu não penso dessa forma. Eu acho que Libertadores é Libertadores. E eu sempre falei aqui pra vocês que em Libertadores não existe adversário fácil. Até porque são jogos de mata-mata. Então tudo pode acontecer. E, gente, surpreenderiam vocês se o Palmeiras fosse eliminado pro Delfim. Se o Palmeiras fosse eliminado pra não sei quem. Na onda de azar que a gente tem. Várias e várias parmeradas. Gente, não me surpreenderiam. Vocês lembram quando o Palmeiras foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil? Eu estava naquele jogo. Virei meme, inclusive. O Palmeiras era favoritaço. E mesmo assim nós perdemos. O Palmeiras teve dificuldades pra ganhar do Jorge Wilschman. Eu lembro, tá? Então, assim, não tem essa de adversário fácil. Não tem essa de jogo fácil. Quero que o Palmeiras chegue na final. Quero que o Palmeiras ganhe a Libertadores. Mas não é um caminho fácil. Não, não. Não adianta me dizer que vai... Ninguém vai me convencer que é fácil. Ainda mais conhecendo o Palmeiras igual a torcida conhece. Belezinha? Então é a minha opinião sobre isso. Queria saber de vocês. Acho que a maioria da torcida concorda. Né? E a gente pode até pegar o Del Valle aí no caminho, gente. Ai, 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 né? Ai, ai, ai. Ai, deuses do futebol. Mas vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. O Palmeiras precisa passar do primeiro pra depois a gente pensar nos outros. Né? Enfim. E também os desfalques que vai acontecer no jogo de domingo. Eu já tô falando agora porque talvez eu não consiga gravar vídeo amanhã, gente. Voltei a malhar. Agora meu tempo tá mais curto ainda. Tô até toda dolorida aqui. Ficou coitando nem me mexer. Inclusive, se você não me acompanha no Instagram, me acompanha. Vou deixar o Instagram aqui embaixo. Eu sempre posto meu dia a dia lá. Né? Sempre falo com vocês. Então eu acho muito interessante vocês acompanharem meu Instagram. Então, por conta disso, eu tô fazendo o vídeo já comentando sobre domingo. Domingo eu vou assistir o jogo. Tem pó jogo. Então fiquem tranquilos, tá? Pode correr aqui do canal. O Palmeiras precisa da vitória. São quatro derrotas. É... Eu não quero nem saber de empate. Eu quero que o Palmeiras ganhe. É... O Danilo... Eu ia falar do desfalque, né? O Danilo e o Verão são desfalques já porque eles estarão representando a seleção sub-20. O Danilo que vem entrando muito bem. Eu vejo a torcida elogiando muito ele. Eu já vi algumas pessoas falando que ele já acaba sendo até melhor que o Patrick de Paula. é porque o Patrick de Paula tá um pouco diferente nos últimos jogos. Mas eu ainda acho que é um jogador que a torcida tem que ter paciência porque eu acho que em muitos jogos eu vi o Patrick de Paula o único ali dentro de campo tentando alguma coisa. Eu digo, chutar pro gol. Ele é um cara que gosta muito de chutar de fora da área e pra mim é uma das qualidades do Patrick. Mas enfim, então, desfalque. Danilo e Verão. E o Gomes também, né, gente? Que o Gomes levou o cartão vermelho aí. Não vai estar na partida. Tem o Emerson Santos que pode estar entrando. E tem o Renan também, gente. Que eu vi boa parte da torcida elogiando ele. Também pode ser o substituto aí do Gomes. E vamos falar aqui sobre o Raiz. Tá? Que eu sei que a torcida tá doida pra saber do possível novo técnico do Palmeiras. Que, gente, infelizmente não tem como deixar de falar esse assunto. O Palmeiras ainda não contratou. Então ainda tem muita água pra rolar. Mas o que acontece é que agora tem uma oferta oficial na mesa do Raiz. Então nós estamos esperando o sim ou o não. Torcida, vocês acham que vai vir o sim ou que vai vir o não? Se vir mais um não já pode pedir música no Fantástico, né? O Gagliotti e Anderson Barros. Enfim, gente. É um técnico que desde quando eu trouxe o Anjo Ramirez aqui pro canal eu falei que era a segunda opção do Palmeiras. Ele é um técnico bem casca grossa. A empresa já tá até falando que ele é um técnico que gosta de bater de frente com a imprensa. Então isso pra mim é ótimo. Adoro quando isso acontece porque tem jornalistas ali que merecem mesmo escutar algumas coisas, né? Então eu acho muito bom um técnico que tem pulso firme. Inclusive ele tem pulso firme com o elenco, tá? O time do Palmeiras, os jogadores mimados ali do Palmeiras pode esquecer biquinho porque não vai ter biquinho com ele. Mas eu acho importante ressaltar algo. Não adianta só trazer o técnico. O Palmeiras tá atrás do Raiz, vai mudar radicalmente? Vai. Mas tem que dar carta branca pra ele, né? A gente vai te contratar, Raiz, mas você pode pedir o jogador que você quiser. Você pode pedir o afastamento de alguns jogadores que você também achar que não vai estar agregando ao elenco do Palmeiras. Tem que dar respaldo pro cara. Não adianta trazer o cara e fazer do jeito que a diretoria gosta de fazer, né? Que é do jeito deles porque aí o técnico vai ter vida curta, já vai ser um técnico que vai chegar sendo demitido. Se não, der a carta branca pra ele fazer o que ele quiser. E também, por ele ser pulso firme do jeito que eu falei, com o elenco e tudo mais, quem sabe assim ele também não coloque uma rédea assim ali no Galeotti. O Galeotti precisa de alguém que chegue junto. Ele não tá nem aí se é presidente, se é independente, se é dirigente, o que for. O que ele tem pra falar, ele é um técnico que fala e faz. Tá? Então eu acho que esse temperamento dele aí vai agregar muito pro elenco do Palmeiras de hoje dos jogadores que nós temos. Lógico que algumas peças precisam sair, outras precisam chegar. Talvez a gente conseguir uns três reforços, talvez a gente consiga até sonhar com a Libertadores ainda, né? Vamos pensar positivo. Mas enfim, é isso. Então estamos esperando pelo sim e pelo não. O que é que vai acontecer nessa negociação diferente da do Angel Ramirez é que vai ser uma negociação sigilosa. Então números, tudo que a gente soube sobre o outro técnico o Palmeiras vai tratar em sigilo. ótimo, perfeito. Espero vir o próximo vídeo aqui e colocar no título é oficial, o Palmeiras conseguiu contratar, sendo oficial pelo perfil do Palmeiras já postado e não ter vazado por imprensa, por jornalistas. Acho legal e tomara que dê certo. Tomara que ele diga sim porque é unanimidade na torcida do Palmeiras, né? Raiz no Palmeiras ontem subir o hashtag e tudo. Então é o que a torcida quer e quando a torcida quer, gente, com certeza a torcida vai ter muito mais paciência. concordam? Quando o Luxemburgo foi contratado para o Palmeiras ficou meio que dividida a torcida. Então a parte que não queria muito já não teve muita paciência. Foi a mesma coisa com o Menezes, foi a mesma coisa com o Felipão, assim com todos. Dessa vez eu vejo uma unanimidade que é difícil de acontecer. Mais de 90% da torcida quer esse técnico aqui. Então vamos torcer para que ele aceite, tá bom? Qualquer nova informação eu trago para vocês, vocês sabem, independente da hora, eu estou sempre aqui. Então é isso, gente. Deixe o comentário de vocês, a gente se vê aí provavelmente no domingo, a não ser que amanhã esquente alguma coisa e eu trago atualizações para vocês. Mais um beijo no coração, a gente se vê aí e avante, palestra.